Usuários do Facebook agora podem avisar os amigos virtuais que são doadores de órgãos. Isso porque o Ministério da Saúde fechou uma parceria com a rede social que agora tem um aplicativo onde o usuário pode selecionar a opção de anunciar que é um doador. O Facebook é um espaço na internet em que as pessoas podem se comunicar, trocar mensagens, fotos e vídeos. No Brasil, essa rede social tem 37 milhões de usuários. Com o acordo firmado nesta segunda-feira, quem faz parte desta rede vai poder dizer se quer ser doador de órgãos. O uso de redes sociais é mais uma ação do governo para aumentar o número de doadores de órgãos. Nos Estados Unidos, depois que a mesma ferramenta foi lançada três meses atrás, a quantidade de pessoas que dizem querer doar os órgãos cresceu 40%. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde acredita que a medida pode ajudar a diminuir a fila de pacientes que precisam de transplante. Nós estamos muito felizes porque acreditamos que essa iniciativa, em parceria com o Facebook, vai aumentar ainda mais o número de doadores. Primeiro que facilita para que qualquer indivíduo deixe claro a sua opção por ser um doador. registrar em vida que gostaria de ser um doador. Nós não estamos mudando nenhuma regra, nenhuma lei, não estamos mudando nenhum procedimento que faz com que o nosso Sistema Nacional de Transplantes seja o maior, público e bastante seguro. O Ministério também tem adotado outras medidas de estímulo aos transplantes, como um incentivo a hospitais que realizam transplantes mais complexos. Os centros que fazem transplantes de rins, por exemplo, estão recebendo 30% a mais pelo procedimento. Além disso, na semana passada, o Ministério anunciou que vai destinar 10 milhões de reais para comprar imunoglobina, um medicamento que trata os pacientes que têm rejeição aguda depois do transplante de rim. A imunoglobulina é um dos jeitos de a gente prevenir esse tipo de rejeição. Então ele vai permitir que eu faça o diagnóstico e trate essa rejeição moral. Um balanço apresentado nesta segunda-feira mostra que as medidas podem estar sortindo efeito. O número de doadores aumentou no país. No ano passado, existiam 11 doadores para cada 1 milhão de brasileiros. Entre janeiro e abril de 2012, o número subiu para 13 doadores em cada milhão de pessoas. O número de transplantes também aumentou. Nos primeiros quatro meses deste ano, foram feitos quase 8 mil transplantes, 2 mil a mais do que no mesmo período do ano passado. No Brasil, 95% dos transplantes são feitos pelo SUS, o que torna o país o campeão mundial em transplantes feitos em hospitais públicos. As campanhas de conscientização podem ajudar a melhorar esses índices. Isso precisa de uma campanha educacional, ilustrativa e, mais do que tudo, de sensibilizar o aspecto humano da população para que possa, naquela circunstância trágica, encontrar substrato para essa generosidade da qual depende o transplante. É importante que as famílias discutam isso, que quem quer ser doador fale para a sua família, que se infelizmente acontecer de ter uma morte encefálica, que a família respeite a vontade do doador e que doe os órgãos. Sem doadores, nós não temos transplante. Obrigado.